Fala galera, aqui é Ricardo Ventura, psicanalista e criador da pós-graduação e análise psico-comportamental da linguagem silenciosa. E você está no Não Minta Pra Mim, o canal de maior credibilidade e acerto em análise, sim! E eu quero te fazer um grande convite. Daqui a pouquinho vai acontecer o 5º Congresso Internacional da Linguagem Silenciosa, no dia 23 de novembro. Pra você aprender isso que eu faço e você aplicar na tua vida, nos teus negócios. O ponto máximo, inclusive, desse Congresso é a gente descobrir se você está num relacionamento abusivo, com um canalha ou até um golpista. Porque tem diferenças e você pode e deve se blindar. Linguagem silenciosa salva vidas. E os primeiros ingressos, os primeiros tickets já estão acabando. Os lotes vão perdendo os descontos. Agora, no dia de hoje, está com 60% de desconto. Então, pra você descobrir como você pode participar e escolher de que forma você quer participar, acesse nãomintapramim.com.br barra evento. Isso mesmo! Ou então aqui no primeiro comentário fixado. E hoje vamos analisar quem, 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 quem. Sim, senhoras e senhores. Emílio Surita e Marcelo. Porque Emílio Surita foi acusado de ser homofóbico, de ter uma atitude extremamente foca aos homossexuais. Sim, senhoras e senhores. Em cadeia nacional, em rádio e TV, Emílio Surita ofendeu o Marcelo porque ele fez ali uma situação extremamente homofóbica, agressiva, criminosa. E aí, o lado da lacração começou uma, uma, uma onda pras pessoas obrigarem a Jovem Pan a se posicionar e depois que o Emílio também pedisse desculpa porque ele cometeu um crime. Ele foi homofóbico, até porque homofobia é crime. Guardem essas informações, vão ser muito importantes pra nós fazermos a análise desse vídeo e também depois nas considerações finais. E aí, o que que acontece? E a internet virou um alvoroço. Por quê? Porque ele teria que ser demitido. A Xurxa disse que ele deveria ser demitido. Toda a lacrosfera, ou seja, todos os alecrins dourados, as pessoas puras, as pessoas certas, as pessoas que têm todo um posicionamento politicamente correto. Traduzindo, que está de um lado, que pode tudo e o outro não pode nada. Mas, Ricardo, como assim o outro lado cometeu um crime? Então, você, você que tem um poder de cognição, acho que você tem um poder de ver o que eu vou ver junto com você. Até porque, nesse dia, eu estava lá. Sim, senhoras e senhores, eu estava lá, eu participei desse episódio. Então, eu vi toda a estrutura acontecendo. Começou com o Samidana falando de um celular, um novo celular, que ele abre, né? Ele tem ali algumas funcionalidades, onde você pode fazer uma tradução simultânea e a pessoa vê o que está escrito aqui, quando você fala, e quando a pessoa fala, você vê desse lado. E aí, o Emílio se levanta para ver isso acontecendo, dizendo, ah, mas vai demorar e tal. Não, não vou conseguir ver. Não, eu consigo ver. Não, depois você apronta. E aí, ele levantou para ver. Em rádio, meu amigo, você não pode ter silêncio. Tanto é que, quando você está ouvindo rádio, presta atenção, você não tem momentos de silêncio, de hiato. Você tem que preencher sempre a rádio com algum tipo de som, porque, senão, você perde a conexão. E, muitas vezes, por conta disso, você acaba até mudando a estação. Acredite se quiser, porque você tem que estar muito engajado, prestando atenção para que aquilo lhe atraia. E, nesse momento que ele está voltando, que ele está até reclamando que ele está de pé, e, como aquilo, o pânico, também é passado pela rádio, ele tem que explicar o que está acontecendo. Então, muita gente não sabe, nem tem ideia de como é que funciona quando você fala para a rádio, quando você fala para a televisão, quando você está ao vivo, quando você está gravado, quando tem câmeras, quando você tem que dar mais atenção para a plateia. Tem plateia no estúdio? Não tem plateia? Tem diferenças para você atuar. Tanto é que eu tenho um treinamento que se chama o Extreme Speaker, somente oito pessoas, onde eu ensino tudo isso, né? Como é que você se porta? Como é que é a sua vocalização, a sua potência de voz, o seu corpo? Você comunica com o corpo? Tanto é que é a linguagem silenciosa dos palcos e das apresentações. Depois você procura aqui nas descrições desse vídeo, de repente eu coloco também ali para você conhecer esse curso. É um curso de high ticket, assim, é bem... É uma soma importante ali para você investir, mas as pessoas buscam bastante porque é um grupo reduzido. Então, as pessoas não têm obrigação de saber disso. Não têm obrigação, por isso que eu vou mostrar para vocês que quando ele está voltando, ele também está brincando com a tosqueira que é o pânico, né? Porque ele tem que continuar falando, ele tem que fazer aquele improviso. Várias e várias vezes eles brincam, né? Que eles não são elegantes, que eles não são bons, é uma bagunça. E a Globo News não, que a Globo News, ela tem o padrão globo de televisão, onde tudo ali é pensado, os gestos, a vocalização, o olhar, a roupa, o corte de cabelo. E ali não, ali são os maltrapilhos. Essa é a brincadeira que há anos se faz. Então, muita gente, às vezes, nem segue o programa, não sabe por que ele fez essa comparação com a Globo News. Por conta justamente disso. Onde um é todo formatadinho e ali as pessoas estão de moletom, às vezes estão até de bar mal feita, é cada um no seu estilo. Não existe uma padronização. E quando ele brinca mais uma vez com a Globo News, não é a primeira vez, brinca sobre o Ibope, brinca sobre, não, não mexe com eles. Por quê? Porque o Jovem Pan está sofrendo uma censura terrível, né? Todo mundo sabe quantas pessoas foram demitidas, quantas tiveram que sair do programa, quanto que a programação teve que se adequar a uma situação até explícita, mas não escrita, mas sabendo que se você não cumpre aquilo que é esperado, você pode até sofrer ali sanções pesadas. E, obviamente, as pessoas ficam com lupa, esperando qualquer coisa, coisas, às vezes, que nem aconteceu. Só foi citado esse Marcelo. E ele brinca, ele imita ali o Marcelo. Não só o Marcelo, mas o padrão Globo News. Ele fala de Caetano Veloso, que é aquela coisa de vagar, né? Tudo é lindo, como é lindo. E aí ele vem e faz todos aqueles movimentos, que em nenhum momento ele fala de homofobia, em nenhum momento ele fala sobre uma atiração. E mesmo se fizesse uma atiração de sarro pelos trejeitos, ou exagerasse algum tipo de característica daquela pessoa, isso é o humor, isso é o que o Chico Anísio fez na Rede Globo durante décadas. E a caricatura é isso. Até hoje você vê quadros de caricatura e você pede, você paga até para as pessoas fazerem caricatura de você, a pessoa não faz você como você é. Ela pega, de repente, tem uma testa, vou fazer uma testa maior, de repente tem um bigode, vou fazer um bigodão, de repente tem um gogó, vou fazer um gogó gigante, tem um nariz um pouco avantajado, vou fazer um narigão. Isso é o humor, isso é o caricato. E foi o que ele fez, inclusive tirando o barato deles. A grande pessoa que estava sendo ridicularizada eram os componentes do pânico e não a Globo News, como eles estavam dizendo, que não, lá é tudo certinho, lá é tudo formatadinho e a gente somos os rampeiros. Essa era a brincadeira, essa era, obviamente, uma crítica também àquele cenário de margarina, porque muitos dos cenários, dos personagens ali, dos apresentadores, eles são extremamente alinhados, que não aparece nenhuma bereba, não tem nenhuma bereba. Então a gente vai ver junto aqui, eu quero que você, nós vamos fazer uma análise silenciosa, Ricardo, mas análise silenciosa não é só das minhas expressões, você decorar os músculos da face e ver como eles se mexem? Não, criatura, não, pequeno gafanhoto. Isso é um dos aspectos da linguagem silenciosa. Tem a narrativa, tem o rito da mensagem, que é o que a gente vai ver bastante aqui, que é a comunicação fora do que as palavras estão dizendo. São seis aspectos, vocalização, expressão, narrativa, trajetória ocular, unidade corporal, rito da mensagem. São muitos aspectos, não é somente as minhas expressões. Dito isso, explicado para quem não está sabendo, porque tem gente aqui do mundo inteiro assistindo, agora a gente vai ver aqui a análise. E lembre-se, beba água, beba muita água. Copo que eu ganhei do Minichef, conhece o Nicolas? Minichef, ganhei dele. Bebou mais um pouquinho? Ah, Itacali Play. Chegando aqui, pessoal, lembre-se, se você quer continuar recebendo esse tipo de material, é muito importante você conferir se você está realmente inscrito aqui no canal. Por falta de atividade, o YouTube tira a tua inscrição. Então perceba se você está inscrito. Depois, habilite as notificações. O que é isso, Ricardo? Você aperta o sininho para receber as notificações. Pô, legal, então eu já recebo as notificações? Não, depois de 1.6 milhões de pessoas seguindo aqui o canal, você também precisa se tornar relevante. Como é que eu faço isso, Ricardo? Dê like nesse vídeo, faça isso agora. Aproveite esse tempinho para fazer isso. Vê se você está inscrito, é grátis. Habilite as notificações, é grátis. E aí, para se tornar relevante, você aperta aqui o sininho, o seu like, o joinha, e também faça algum tipo de comentário, qualquer coisa. O que você viu nesse vídeo? Qual a sua percepção, a sua ótica? Não acredite em mim, não acredite na Xuxa, acredite no que seus olhos estão vendo. Escreva aqui embaixo. E se você achou mais interessante ainda, por que não compartilhar no seu grupo de amigos? Beleza? Vou colocar aqui o meu fone de ouvido e... Taca-lhe play! Esse era o contexto. O Sami estava falando sobre economia, e aí ele vai falar dos lançamentos, do que tem no mercado e tal, tal, tal. Vou te fazer inveja, porque eu fui no shopping Morumbã. Certo. E adquiri meus novos celulares do Brava e chupa, morgadinho. Que isso? Tá vendo? Chupa, morgadinho. Esse é o nível do pânico. Cada um vestido do jeito que quer, falando, às vezes, algum tipo de palavrão, tirando barato um do outro. Ó, e sim, hein? Ó. Bom, bom. Eu pensei que era um porta-retrato. É, porra. Eles tiram barato deles mesmos. Então, esse aí, Sami... Esse é muito bom, esse faz tradução. Isso, eu vi. É muito legal isso aqui, ó. Bem, bem, chega aqui. Samsunguinho. E nisso, o Emílio levanta, que é muito raro ele levantar lá da cadeira dele, da bancada, e vai até o Sami. Pra quê? Pra ele fazer uma resenha. Porque precisa. O Emílio, cara, ele é um gênio da comunicação. Ele percebe quando a coisa tá caindo, quando tá subindo, quando ele precisa mexer, quando ele precisa discordar, quando ele precisa movimentar. E, provavelmente, ele tava vendo que as pessoas, talvez, não estivessem tão interessadas. Aí, ele já levanta pra quê? Pra tirar um barato, pra se comunicar. E, lembrando, as pessoas não estão só vendo. Elas estão também só ouvindo na rádio. Vamos lá. Samsunguinho? Chega aqui. Samsunguinho. Chega aqui, ó. Esse aqui é o seguinte. Você vai chegar. Você vai chegar na Coreia. Eu vi o cara da Coreia fazer. Você viu isso? Se eu vi isso daí. Se quiser, eu mostro. Eu sei. Então, mostra aqui, ó. Mas não vai ficar bom. Aqui não vai ficar bom. É melhor gravar. Não vai ficar bom. Por quê? Tem que estar pronto pra que as pessoas vejam. E, também, a gente consiga explicar como é que é. Mas, principalmente, a gente conseguir mostrar essa situação de como funciona essa tradução simultânea. Mas, aí, o Sam me fala. Não, mas eu consigo. Presta atenção. Então, esse é o contexto. É sobre isso que eles estão falando. Sobre celular. Não há um objetivo de agressão. Ou, mesmo se tivesse, nesse ato, algum comentário infeliz. Ou até criminoso. Ou fóbico. Porque as pessoas também estão jogando tudo no mesmo balaio. E isso é perigoso. Vamos lá. Pra gravar. A gente grava depois. Pra amanhã. Pra amanhã eu gravo. Viu, Delari? Você chega na loja. Perfeito. Você põe do teu lado. Você põe assim, ó. Na tua frente. Você fala em português de um lado. Exatamente. Exatamente. Mas como é que? Como é que você dobra? Chama intérprete. Como é que você dobra pra lá? É assim. Deixa eu pôr aqui, então. É, mas vai ficar ruim. Vai ficar bom. Vai ficar bom. Ó, aí vai ficar ruim. Aí eles estão vendo o improviso do programa, dizendo que o programa é desse jeito mesmo. Sabe? Tipo, ah não, prepara pra amanhã. Não. Será que dá pra fazer hoje? Vai ficar ruim, vai ficar péssimo. E aqui ele já começa a criar esse link na cabeça dele, né? A qualidade do programa, a qualidade da comunicação, aquilo que eu vou passar pro público e o que tá acontecendo aqui. É esse todo o contexto. Assim. Só eu vou ver. Só eu vou ver. Tá vendo que ele já tá brincando com a impostação? Ele já tá brincando que a coisa tá ficando meio tosca, tá ficando muito no improviso? Não é bosta nenhuma. Aqui, ó. Ah, ele inverte. Ele inverte. Ah, ele inverte. Ele inverte. Então você tá vendo o que a pessoa tá falando. Então, por exemplo, você quer que eu traduza para que língua? Não, então. Você vai falar. Você fala numa língua? Sim. Numa tela. De um lado da tela. Do outro lado da tela já sai tradução. Por que que ele tá falando isso? Porque ele precisa explicar pra quem só tá ouvindo na rádio. Só pra pessoa te compreender. E o contrário também. E aí você vê aqui. Eu vou gravar. Tem no YouTube. Tem, tem. É muito legal. Põe lá no YouTube. Vê lá no YouTube. Ainda deu uma coçadinha no saco. Vocês viram isso? Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Olha aqui, ó. Cadê? Eu consigo? Ah, eu tô com medo de mexer aqui porque aqui não é no YouTube. Mas depois vocês põem pra trás e vêem. Deu até uma coçadinha no saco. Assim, clica. Pra você ver o quanto que é desleixado e de propósito é o pânico na TV. Vamos lá. E ele tá voltando. Legal. Tá bom. Eu vou gravar com o dedê. Olha, eu vou assim, ó. Bem gostosamente. E é nesse momento que Emílio Surita se transforma num ser desprezível, homofóbico, criminoso. Prestem atenção. Olha como ele vai ser um ser extremamente pecaminoso. Vamos lá. Desfilando. Passo assim. Um desfilo de alto. Bem, bem. Olha lá. Aí ele vem. Vou desfilando. Porque como estão filmando ele e ele tem que voltar pra cadeira dele, ele tá tirando o barato dele mesmo. Agora eu vou voltar. Todo elegante. Como Caetano Veloso. Foi a primeira referência dele. Né? Que é lento. Né? Que é tão lindo. Vamos lá. Bem Globo News. Aí bem Globo News. Que é o quê? A elegância. O padrão. Né? Onde tudo ali é pensado. As cores. A roupa. O cabelo. Todo o amparato. Parato pra que seja aquele jornal que não tenha sotaque, onde tudo é muito politicamente correto. Traduzindo, que agrade uma parcela da população ali que tomou o poder. Basicamente é isso. Então quem está desse lado tem que ser agradado e o resto que se dane. Isso é o politicamente correto. Mas vamos lá. Olá, estamos aqui na Globo News. Vamos ver as informações da Globo News. Estamos aqui na Globo News. Aqui as informações. Fez uma impostação de voz. Andou de costa. Colocou as mãos ali. E ainda tem mais uma crítica que as pessoas nem perceberam. Vamos lá. Como é que chama aquele cara que faz aquele programa? Que ele nem sabe o nome. Boa noite. Tarciso. Aí você vê que ele se arruma, né? Que ele está todo desarrumado. Ele se arruma. Ele puxa a camisa. Esse é o mote da crítica. Vamos lá. Bate com o lá. Tarciso da Globo News. Ah, estou ligado. O Marcelo Cosme. Estamos aqui. Marcelo Costa. Marcelo, estamos aqui com... Aí você vê que nem ele mesmo fala, né? Ele fala... Ah, é o Marcelo. Marcelo, estamos aqui e tal. E ele vai trazendo ali, se tornando mais ereto e tal. Um programa maravilhoso, pessoas. Engroça a voz. Imposta a voz. Fantástico. Um programa maravilhoso, fantástico. Um maestro, um maestro. Aí alguém falou maestro. Ele falou, é o maestro que mexe muito com as mãos, né? Para mostrar ali os gráficos e tal. É o maestro apresentando o programa em peça. Em descontraído, Globo News. Muito bom. Me bote no telão aqui as informações do governo. Me bote as informações daqui do governo. Informações do governo. Ou seja, uma crítica de quanto que a Globo virou um palanque ali, governamental. Ou seja, não há uma crítica, não há um jornalismo, mas há um marketing pró-governo. Há uma crítica velada aqui que ninguém falou disso. Mas é isso que às vezes incomoda. O que mais? Você gostou, né? Mas pronto. E foi isso, cara. Ou seja, ele faz até uma voz mais grossa, mais máscula, né? Ele coloca numa posição de peito para fora. Aonde há a homofobia aí? Porque o cara é gay? Então, peraí. Se você for imitar alguém que é negro ou é gay, ou tem alguma característica que você não pode tocar por conta do politicamente correto, então ele já está errado. Ele já tem a premeditação de que ele está errado. Aonde ele falou sobre homofobia? Onde qualquer um ali da bancada falou sobre homofobia? Onde a sexualidade ali foi levada à tona ou em primeiro plano? Ou até em segundo ou terceiro? Falou-se sobre homossexualidade? Usou-se trejeitos homossexuais? Pelo contrário. Pelo contrário. Impostação de voz. Pelo caricato. Estou dizendo pelo caricato, né? Porque já que foi uma crítica, foi um caricato, foi uma piada. A gente sabe que o caricato do gay não é esse andar, não é essa movimentação, não é nem essa voz. Então, deixa eu me alinhar. Ah, eu estou aqui e tal, e olha aqui, olha aqui e tal. Estamos vendo aqui os gráficos aqui dos dados do governo e tal, não sei o quê. E bababá, bababá. Pelo contrário. Agora, se o binário... Quem é o binário, Ricardo? É aquele que é assim, é um ou zero. Então, se eu sou a favor desse, eu tenho que ser totalmente contra esse. E ele não consegue raciocinar aqui no meio. E isso que dá um pouco de tristeza. Porque muita gente, de fato, levou isso como uma verdade. Nem viu a situação toda e já comprou isso. Então, você vê o poder ou a falta de cognição que o povo brasileiro está sofrendo. Porque você pega alguns ícones que levantam as hashtags, aí você pega uma xuxa, você pega a mãe do outro lá, do ator. Você pega mais não sei quem. Você pega mais o outro lá. Um comentarista da Lacrosfera, do lado de lá. E aí eles recriam a realidade, porque a realidade foi essa. Isso aqui é uma imitação, um caricato de um gay? Eu não consigo enxergar. Porque todos... Pega Jô Soares, pega Chico Anísio, pega quem você quiser, que já fizeram caricatos de gay, mas não chega perto disso. É justamente o oposto disso, o caricato gay. Agora, o cara é gay, então você não pode falar dele? E aí você cria de novo aquela cisão, onde quando você está falando, entre homem e mulher, preto ou branco, cis e trans, gay e hétero, pobre e rico, PCD ou não PCD, aí você já não pode comentar, porque já existe uma culpabilidade de um lado e existe uma absolvição compulsória do outro lado. Então, é isso que se tornou a vida brasileira? Onde uma parcela da população, pelas suas características, elas podem tudo e a outra não podem nada? Ou essas são intocáveis e essa que você pode fazer o que você quiser? É isso mesmo que você está se sujeitando? É isso mesmo que você quer? Aí você fala, ah, mas eu não estou nem aí. Quem sou eu na fila do pão? Isso daí é briga de cachorro grande. Se tiver uma censura, se tiver uma manipulação, se tiver um pedido de corta-cabeça, vai ser dos grandes, não pequeno gafanhoto. Se você aceitar um abuso desse, sabe o que vai acontecer? Porque no seu estado, na sua cidade, no teu bairro, talvez você, pequeno gafanhoto, bem humildezinho, vai ter que tirar uma licença para um cachorro quente, vai tirar uma licença para ser uma cabeleireira. Só que daí a tua vizinha, ela é amiga do vereador e ela não vai com a sua cara. E aí ela chega lá e fala assim, então, você sabe, eu vou contar uma coisa para você. E aí ela conta a história que ela quiser e fala, por essas é o que eu acho que você não deve dar licença lá para a minha vizinha. É isso que você quer? Você quer que a realidade, você quer que a justiça seja aplicada de modo concreto ou abstrato, pela narrativa, pelo politicamente correto? Porque pode inventar coisas de você. E aí, como é que faz? E se sua filha se envolver com um filho de vereador e ele aprontar com a sua filha, ou de um deputado, ou de um delegado, ou de alguém que trabalha numa empresa governamental, ou trabalha para a prefeitura, e você precisa de alguma coisa e essa pessoa não vai com a tua cara, ou acha que você não merece aquilo que você está pleiteando. Então a gente vai aceitar de fato que o coronelismo venha de novo à tona nesse Brasil, é isso? E não que a lei seja cumprida de fato, porque você acha de verdade que isso é crime? Você acha de verdade que isso é homofóbico? Você acha que de verdade isso deve ser colocado dentro de um cesto, onde de verdade existem pessoas matando homossexuais? Ou então menosprezando, xingando, difamando, atrapalhando a vida dessas pessoas pelo fato somente de como elas sentem prazer? Você quer colocar realmente bandidos criminosos no mesmo balaio de alguém que eles não gostam? Como um lado que está associado ao poder não gosta do Emílio? Então vamos acabar com ele de forma subjetiva e abstrata? Porque é impossível você olhar uma coisa dessa e acreditar que isso tem algum teor homofóbico. Nós vimos junto aqui o rito da mensagem, nós vimos a toda a complexidade, tudo o que estava acontecendo ali, qual era o contexto e qual é o contexto do pânico, qual é o contexto da Globo News, que é aquelas pessoas, e vou imitar aqui, o pessoal da Globo News é tudo cheirosinho, é tudo, olha gente, vamos aqui, então veja, olha aqui, porque olha o que está acontecendo, esses caras aqui da extrema, como eles são pecaminosos. Agora do outro lado, ah, foi uma brincadeira, uma zina, nossa, o nosso barbudo aqui escorregou. Veja como é bom esse aumento, veja como é bom mais uma nova taxa, temos que tomar cuidado porque o Brasil está faturando mais agora. Ou seja, eles usam de todo o rito da mensagem, eles brincam com a tua inteligência, eles descaradamente tomam um partido, sendo que eles são jornalistas. Essa é a tiração de sarro geral que hoje está acontecendo no Brasil, onde esse grupo não tem mais credibilidade, eles estão desesperados, porque eles não têm mais credibilidade nenhuma, é zero. E isso aqui é mais uma para provar, mais uma para provar que a credibilidade deles é zero, porque estão tentando fazer você de trouxa, estão tentando fazer você de idiota, acreditar tem coisas que não existem. E aí, como é que faz? Realmente você vai se sujeitar porque você está desse lado? Porque realmente você acreditou que esse lado seria um lado interessante para você? E por conta disso vamos destruir o outro lado? Vamos destruir as diferenças? Vamos destruir a diversidade? É isso? Não, Ricardo, ele está falando de crime. Isso é crime? Isso realmente é crime? O cara impostar a voz e falar que as pessoas são todas cheias de trejeitos e tal, e blá blá blá, e blá blá blá, cheia da formalidade, a família Doriana, perfeitinha, que não solta pum e não tem bafo pela manhã? É isso mesmo, cara? Acredite, se você aceitar isso, em algum momento vai chegar na tua cidade, vai chegar na tua rua, vai chegar naquele departamento público que talvez você vai precisar de alguma coisa e não vão cumprir a fila, eles vão colocar quem eles querem. Eles não vão cumprir o numeral, a senha, eles vão colocar o que eles quiserem. E aí você vai falar, o que eu posso fazer? É assim mesmo, né? Não é a lei, é o abstrato, é quem é amigo do rei. Simples assim. Quer se proteger disso? Quer se blindar dessas mazelas, dessas persuasões, dessas mentiras? Não minta para mim. Quer você olhar nos olhos dessas pessoas e falar assim, não minta para mim, porque senão eu descubro? Vem para o congresso, não minta para mim, ponto com, ponto br, barra, evento. Vem você, você se proteger das mentiras. As mentiras estão muito mais próximas da gente do que você imagina. E você vai descobrir isso lá no congresso, que vai acontecer aqui em São Paulo. Beleza? Não minta para mim, beba água, beba muita água e ó, se não eu descubro. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.